Você conhece esse modelo de celular aqui? Comente aqui embaixo Esse celular aqui eu comprei em 2008 E fiquei com ele até o final de 2014 Eu acredito que talvez eu deveria entrar para o recorde Para o livro dos recordes de mais tempo com o mesmo aparelho de celular Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel E este é mais um Somente Leitura Trazendo sempre dicas de livros para aperfeiçoar os seus conhecimentos Algumas análises de notícias tecnológicas e novidades para você Está circulando na internet notícias sobre o erro 53 da Apple Especificamente os iPhones 6 A galera reclamando que quando mandam o iPhone 6 para uma assistência não autorizada Me fazem aquela manutenção Quando volta ele liga o aparelho e vê erro 53 na tela E dizem que é irreversível essa operação O que acontece é o seguinte Os iPhones 5S em diante Eles possuem na tecla Home Um sensor biométrico Um sensor biométrico que lê a impressão digital do usuário Então as informações da impressão digital e do sistema são carregadas no processador do aparelho celular E essas informações são pareadas para a medida de segurança no aparelho celular Então você imagine, o seu smartphone contém dados muito pessoais Estes dados, telefones de contato, seu endereço, senhas, cartão de crédito Então não podem cair em mãos erradas estes dados O erro 53 é uma medida de segurança da Apple para evitar este problema Então ele garante a segurança dos seus dados pessoais O que ocorre é que quando você leva o seu aparelho para uma assistência não autorizada E ele substitui esse botão Os erros foram reportados para a galera que trocou a tecla Home do seu iPhone 6 Ele reconfigura o aparelho celular E aí esta paridade é perdida Por esse motivo é exibido na tela do aparelho o erro 53 E não há como acessar nenhum dado dele Ou seja, uma medida de segurança A galera está xingando até no Twitter direto Dizendo porcos capitalistas Ou xingando que estavam dizendo Estavam fazendo obsolescência programada nos seus iPhones Mas não é bem assim pessoal É a questão da proteção dos dados pessoais da pessoa mesmo O ideal é sempre você encaminhar os seus aparelhos para uma assistência autorizada Aí muitos argumentam Que é aquela questão que as pessoas que moram em regiões interioranas Não tem acesso a assistências autorizadas Mas a questão é a seguinte Você pode facilmente enviar pelos correios o seu aparelho celular defeituoso E a autorizada devolve para você ele consertado Hoje em dia isso está muito fácil E a maioria da galera tem acesso à internet E também quem tem um iPhone certamente tem acesso à internet Por isso não há motivos para xingar o pessoal da Apple Eles estão na realidade protegendo os dados pessoais do usuário do aparelho de iPhone Bom, essa é a minha opinião Se você concorda ou discorda Comente aqui embaixo nos comentários Vamos continuar debatendo estes temas aqui Se está gostando desta série também Dê aquele apoio Deixe seu like de sempre Que isso nos ajuda pra caramba Se você é novo neste canal Clique em se inscrever Aqui tem vídeo todo dia sem falta Às vezes mais de um vídeo por dia Pois queremos difundir ao máximo O conhecimento bacana para vocês Muito obrigado pela audiência de sempre Aquele abraço E até a próxima Para você que sempre se frustrou em nunca zerar o jogo da serpente no seu Nokia tijolinho Eu hoje vou passar a técnica infalível para você zerar Eu era viciado naquele jogo da serpente e sempre chegava até o fim Completando todos os pixels da pequena tela dos Nokia tijolinho Você tem que ir pegando o quadradinho com a serpente E você sabe que a cauda dela vai aumentando Quem tem a técnica de não bater nas laterais Normalmente consegue ir bem adiante Mas quando a serpente já está muito longa O que ocorre é que a própria cabeça dela acaba atingindo a cauda Para evitar este problema você tem que ficar zigzagueando na tela com a serpente Fica a dica para você que ainda tem condições de jogar este jogo Acredito que tenho emuladores para isso na internet Fica a dica para você que ainda tem que ficar